Miguel, boa noite. Hoje o Inter teve um bom primeiro tempo, fez dois gols, e o segundo tempo que a gente viu foi bem diferente. Não sei se você concorda com essa afirmação, mas qual seria a explicação para o Inter ter dois tempos tão distintos, tão diferentes? Não, mas eu acho que também no primeiro tempo começamos a fazer coisas tanto com o 1-0 como com o 2-0 que não me gostava, que nos alejava de o que tínhamos que seguir fazendo. Então, não acho que foi a diferença primeiro e segundo tempo, mas que já no primeiro não estávamos conseguindo, desde o ponto de vista defensivo, ir ao frente e levar a cabo o plan que tínhamos desenhado. O melhoramos no segundo tempo, mas aí acho que no segundo tempo pioramos desde o ofensivo. nos costou voltar a jogar, a controlar, estávamos pegando com o equipe aberto, com o equipe aberto o rival tinha mais espaço, então, a partir de aí, eles se fizeram com essa segunda bola e com espaço por dentro. a explicação, não sei, a tendrei que analisar com o tempo, mas já desde o primeiro tempo, há coisas que com o resultado a favor, deveríamos ter feito melhor para, aunque acho que pudemos irmos com uma diferença, ainda com isso, acho que pudemos ter ido com uma diferença maior de dois gols ao intermedio. Miguel, saindo um pouquinho do específico, do jogo, a gente viu nos dias recentes protestos hostilidade, de alguma dose da torcida, da opinião pública. O quanto esse sentimento, o quanto esse contexto de hostilidade impacta no trabalho de vocês, não especificamente no teu, mas uma parte da torcida, a própria opinião pública, o quanto a hostilidade atrapalha o desenvolvimento de um trabalho aqui no Brasil? Hombre, seguro que não ajuda. Não ajuda. E lhes entendo, mas também, como eu disse antes do partido, há muita gente que também, capaz que não faz tanto ruído, o que eu disse antes do jogo, porque no, no, no hotel foram a protestar, e por que não dizes, também os que foram a apoiar, porque tanto ayer como hoje, havia gente na entrada do hotel, na nossa chegada, na nossa saída, apoiando. Entendo que isso não vende, não dá audiência aos programas, e lógicamente que temos gente que está descontenta, primeiro, totalmente respeitável, porque a gente está com hambre de títulos, com hambre de vitórias, este club leva anos que não conseguem ganhar, e o Colorado quer ver a sua equipe campeã, e é normal, é normal que, incluso desde o início da temporada, que era resultado, e é totalmente respeitável. que isso se convierta em hostilidade contra os jogadores, não sei se ajuda, não sei se ajuda, e sei o difícil que é transformar essa hostilidade em carinho, em apoio, é difícil, mas o jogador e a comissão técnica, e a diretiva, temos que ter claro onde estamos, e estamos em um clube grande, que vai ter pressão sempre, e que tem que ganhar sempre, independente de onde joga, e quem tem em frente, então, a partir daí, temos que convivir com isso. Miguel, a Paula na primeira pergunta trouxe a questão dos tempos distintos que o Inter teve, o primeiro e o segundo tempo, e o Inter tem tido uma certa dificuldade, deixou o Grêmio virar, o jogo aqui no Clássico Grenal, dentro de casa, contra o Always Red, não conseguiu mudar o jogo, não conseguiu fazer uma segunda etapa para conseguir vencer, hoje, mesmo antes do gol de esporte, dá para ver que o esporte já era melhor na partida, e mesmo com as suas alterações, o Inter não consegue melhorar na segunda etapa. Por quê? Peças que te faltam para mudar o jogo, para de repente colocar um jogador que possa mudar, você que não está fazendo boas escolhas, ainda não conseguiu enxergar, colocar o seu pensamento para que os jogadores pudessem entender, por que o Inter não consegue, ou cede espaço no segundo tempo e acaba sofrendo viradas e empates como o de hoje? A ver, não falemos de viradas como que nos han passado 20 vezes, nos han passado 2, e hoje, o começo da virada, não sei eu, se é penalti ou não é penalti, e se entras de penalti, porque sim, estavam sendo melhores, mas não conseguiam fazer gol, e o gol vem a partir de um penalti. E com o Algui Reddy, 22, 22 finalizaciones, 22. Não sei, não sei se há algum equipo que consiga generar tanto agora mesmo no futebol brasileiro. E há dias que não entra. Então, não vai na ecuação o partido de Algui Reddy. Não vai porque fomos muito superiores, totalmente dominadores, generando, 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 e não entro. Então, eu acho que não entra na ecuação. E só entra na ecuação, o partido contra Eremio, que foi, bom, bola parada, e hoje, que como te digo, o começo do primeiro gol, não sei se debiu subir. Mas, mas, ainda assim, nós nos concentramos no que está em nossa mão, no que está em minha mão, no que temos que melhorar, e isso, estamos trabalhando, estamos analizando, se o estamos mostrando aos jogadores, o estamos treinando, o que sí está em nossa mão, melhorar. Lógicamente, nesses jogadores de que falas nesses eleições, bom, pois, temos perdido peças, agora as vamos recuperando, Dorado se caiu, entra agora, de novo, o Patrick, mas, sem ritmo, então, vamos recuperando peças, pouco a pouco, para tentar ser, mais competitivo, durante mais tempo. E é isso, galera, esse aqui foi mais um vídeo, deixe seu like, e se inscreva no canal.